Olá, gente! Olá, Brasil! Estamos de volta com mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito ainda aqui no nosso canal, inscreva-se, aciona o sininho para você receber sempre as notificações aqui do nosso canal. Hoje eu quero falar do cantor Cristiano Neves, de um projeto audacioso do cantor. Ele gravou Raul Seixas, né? Ele passa de um brega para um forró, para uma rocha. Ele viaja em todos esses gêneros com muita maestria, com muito profissionalismo. Foi o que ele fez com as músicas do cantor Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais É uma homenagem que o nosso cantor Cristiano Neves fez para o Raul Seixas. Antes de colocar um trecho da música aí que eu vou escolher para você, eu quero falar que o Cristiano Neves está em casa, está se cuidando, está se tratando e logo, logo ele volta a gravar os seus vídeos, a fazer os seus projetos. Eu já disse em outros vídeos que ele está cantando e compondo, terminando. Na verdade, ele já fez a letra dessa música e esta música está sendo criada o arranjo para ela. É uma música que fala de Jesus É um agradecimento por tudo que ele passou lá no Beneficência Portuguesa. Claro que agora ele gravou essa música fazendo um agradecimento especial. Mas vamos ver mais um trechinho de uma música de Cristiano Neves, canta Raul. Gente, não dá para colocar todos os vídeos e o vídeo na íntegra também do Cristiano Neves cantando músicas do Raul porque tem a questão dos direitos autorais. Mas eu estou passando aqui realmente para deixar você com o coração mais leve, com o coração mais feliz, porque o nosso cantor está cada vez mais se recuperando, melhorando e isso é que importa. Mais um trecho de Cristiano Neves, canta Raul. Gostaram do conteúdo de hoje? Porque eu gostei e amei. O Cristiano Neves, ele é um cantor versátil. Não pense só que ele canta música brega. Não, ele viaja em todos os campos da nossa música brasileira. Ele faz isso com muito profissionalismo e com muita maestria. Por quê? Porque ele é um grande profissional, além de um ser humano e um guerreiro maravilhoso. Por hoje foi só. Só quero agradecer o carinho e a atenção de todos os meus amigos em todo o Brasil que comentam os nossos vídeos, compartilhem os nossos vídeos e se inscrevam também em nosso canal. Um abraço. Até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer. Se não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais.